Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. As informações que chegam à Nova TV no site do Eco Serrano, do grande jornalista Guilherme Alte, é que a Secretaria de Turismo não conseguiu justificar pagamentos de quase um milhão de reais para a escola de samba, que confeccionou carros alegóricos na mega festa, no mega evento de Natal de 2023. As informações, então, dão conta que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, TCE-RJ, abordou os altos gastos da Prefeitura de Nova Friburgo na confecção de carros alegóricos para evento Um Canto de Natal, né? Fábrica de Sonhos. É importante explicitar para que você tenha ideia do absurdo do desperdício de dinheiro público. Foram realizados seis carros alegóricos, sob o valor de R$ 950 mil. Vamos, então, na calculadora aqui, ó, dividir R$ 950 mil dividido por seis carros. Cada carro saiu a R$ 158 mil, ou seja, mais do que um carro zero, né? Um verdadeiro absurdo. Quanto falta médicos, remédios, operações atrasadas, uma infraestrutura vergonhosa no Hospital Raul Sertã, que, inclusive, teve inspeção dos ministérios públicos. Também houve até uma comissão de deputados da Câmara Federal em Nova Friburgo, mostrando o caos do Hospital Raul Sertã. Enquanto isso, você vê o desperdício do dinheiro público, né? Uma verdadeira vergonha e, infelizmente, com a anuência da maioria dos vereadores de Nova Friburgo. Vergonha, vergonha, vergonha. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522-9058, o nosso WhatsApp é o 999-09-0701. Nosso canal no YouTube é o Nova TV Friburgo. Basta dar um clique, se inscrever, que você vai receber diariamente notícias de Nova Friburgo e região. Nova TV, nossa força, nossa voz. Nova TV, nossa força, nossa voz.